Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vem aqui filmar as minhas belginhas as porcelanas, beleza? Aqui como vocês podem ver elas já estão soltas aqui, eu soltei ela do viveiro para dar uma filmada melhor, olha só que lindas, pessoal as belginhas porcelanas elas têm bastante pena nos pés como vocês podem ver, as minhas são bem doces, mansinhas, a gente sempre procura aí tratar bem as aves olha só como elas são mansas, essa é uma fêmea, beleza? A cor dela é muito linda, como vocês podem ver é o contorno de amarelo, tipo uma porcelana mesmo, a cor das belginhas porcelanas como vocês podem ver, elas têm uma barba, isso é natural de todas as belginhas para quem não sabe, a raça belginhas são da Bélgica, né? São originárias da Bélgica como vocês podem ver, elas têm as patas, as pernas, os pés cheios de pernas, beleza? e olha só como que tá a camussa aqui, olhando, depois a gente vai filmar um vídeo mostrando as as belginhas camussas também, são muito lindas, beleza? Pessoal, e por enquanto eu tô com terno desse terno, as duas fêmeas estão botando, beleza? Então vocês podem ver aí o galinho o galinho aí com essas duas fêmeas, a gente pretende aí mudar as matrizes ainda no final desse ano, beleza? E pessoal, pra quem não cria essa raça, eu recomendo, porque é uma raça super maravilhosa, você criando elas com carinho, beleza? Com atenção, elas ficam tudo mansinha como vocês podem ver, ó, eu pego nelas direto são lindas, as duas estão botando, pessoal quem quiser fazer uma reserva de ovos, elas botam muito beleza? Quase todos os dias tem dois ovos delas aí e as bichinhas estão botando o mesmo pra caramba beleza? Olha só, nesse viveiro aqui nós temos as smooths depois a gente vai fazer um vídeo mostrando elas, olha só que lindas, estopédios enormes, também tem pés cobertos de pernas deixa eu só abrir aqui um pouquinho pra vocês verem olha só, essa é a baia das smooths, são novas ainda, o galinho também é novo mas daqui a pouco a gente, elas começam a botar e a gente futuramente pretende trabalhar com ovos delas, beleza? Mas a gente vai fazer um trabalho com elas aqui eu coloquei uma sedosinha ali, ó, pra cuidar, pra cruzar com o macho pra gente ver o que é que vai sair aí porque pra quem não sabe, as smooths são uma variedade de sedosa linhagem de sedosa, né? é um padrão perfeito, tem que ter aí um padrão corpinho igual de sedosa a carne negra igual de sedosa crista igual de sedosa, tem que ter os cinco dedos igual o de sedosa, o que muda nas smooths para as sedosas são a penagem beleza, beleza? a penagem tem que ter essa penagem que ela já tem aqui, ó é, são as penas normais beleza? olha só como ela é tão mansa, gente, tá aqui nos meus pés e tem que ter as penas iguais as comuns e o corpo iguais aos das sedosas, beleza? olha só aqui, deixa eu mostrar mais um galinho aqui, ó é um galinho que tá na acabando a muda de pena ainda não tá com as penas bem bonitas mas ele tá no final da troca de penas aí e as penas estão começando a ficar bem lindas bem brilhosas beleza? pessoal, cadê a outra fêmea? essa aqui fica nos meus pés a outra sumiu deixa eu ver que ela tá aqui por detrás a outra fêmea olha só onde que ela não tá debaixo do viveiro sai daí, nené sai sai daí pessoal vê você sai daí se perdeu aqui debaixo isso tá aí as duas, pessoal essas aves eu acho um espetáculo principalmente a cor delas eu gosto de cores exóticas cores diferentes criou também modeladas aí depois se vocês quiserem aí ver aí o meu canal aí embaixo tem bastante vídeo das minhas modeladas tem com várias características de brincos topete de osso muita pena nos pés nanicas a gente também disponibiliza venda de ovos aí pra todo o Brasil beleza? quem quiser tiver interesse o nosso número se encontra na descrição de todos os vídeos os nossos contatos as nossas redes sociais estão em todos na descrição de todos os vídeos quem tiver interesse em ovos férteis aí das nossas aves é só entrar em contato pelo whatsapp pelo nosso instagram que é avesmoura e pela nossa página também no youtube e na nossa página também no facebook tá bom? e é isso aí pessoal é eu não gosto de fazer vídeos longos eu gosto só de mostrar é um pouco das aves aí de cada raça pro vídeo não ficar tão intenso beleza? e isso foi mais um vídeo do canal é vai ter mais vídeos aí das outras raças de muitas raças aí com certeza tá bom? e até o próximo vídeo vai ter bastante vídeo de todas as raças se inscreva no canal não deixe de comentar não deixe de dar o seu like tá bom? porque vai ter bastante vídeo ainda pra vocês é compartilhar comentar e muitas aves aí pra mostrar pra vocês tá bom? até o próximo vídeo pessoal muito obrigado